Bom galera, ontem no dia 23 do 11 de 2023 eu finalmente platinei o Naruto Storm Connections Por uns 6 dias jogando o jogo sem parar até chegar a platina Ele não é o Naruto Storm mais difícil de platinar, esse título de mais difícil de platinar Continua com o Naruto Storm 2, porém ele tem 3 troféus aqui que podem encher um pouco o saco Então eu vou dar uma dica pra vocês aqui do que vocês podem fazer pra quem quiser fazer mais rápido a platina né Pra não perder tanto tempo e falar um esquema aqui que pode funcionar pra poder facilitar pra vocês nesses dois troféus específicos Lembrando que esse vídeo aqui não é um guia de platina e sim só umas dicas de alguns troféus específicos Pra poder facilitar a vida de vocês, beleza galera? Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá Primeiramente galera, vocês tem que saber que tem 10 troféus pro modo história do Naruto Que é o modo história do Naruto clássico e do Shippuden Então a gente tem lá 8 capítulos, a gente ganha o troféu número 9 após concluir todo o modo história E o décimo troféu a gente consegue tirando nota S em todos os capítulos O que eu recomendo fazer é conforme vocês forem jogando, vocês irem tentando tirar nota S em todas as lutas As que vocês não conseguirem de primeira não tem problema É só pegar, terminar o capítulo ali e repetir as lutas que vocês não conseguiram tirar nota S Nesse Naruto Storm, é o Naruto Storm mais fácil de vocês pegarem nota S Pois vocês só precisam realmente manter a vida acima de 70% E pronto né, vocês tem que ficar com a vida cheia Praticamente quase que um perfect em todas as lutas Então não tem dificuldade, não é igual o Naruto Storm 4 Até mesmo aquelas lutas que tem Quick Time Event Vocês não precisam apertar numa velocidade absurda É só vocês fazerem tudo certinho, manter a vida alta E pronto, vocês vão conseguir tranquilamente a nota S No modo história do Boruto pessoal, é a mesma coisa Tem 10 troféus, é só vocês irem concluindo os capítulos Vocês pegam lá, tirem nota S em todas as lutas Se vocês não conseguirem alguma, é só pegar e repetir depois É bem fácil também, não é algo difícil E vocês também fazerem todas as missões secundárias que tem ali No modo história especial do Boruto E depois pronto, tira nota S, fez todas as missões ali também com nota S Perfeito, pegou ali os 10 troféus do modo história do Boruto Tranquilamente e sem nenhum problema Agora vamos falar de troféu chato galera O primeiro troféu chato que eu posso falar pra vocês aqui, uma dica É esse aqui, Reunião Ninja Usou um total de 100 personagens É isso mesmo que vocês estão lendo Vocês tem que jogar com 100 personagens Pra quem tem um controle, pode ser um pouco mais complicado Porque vocês vão ter que ficar trocando de personagem toda hora que vocês terminarem a luta O esquema que eu usei é que eu tenho dois controles Eu coloquei lá pra lutar uma luta de um round só Coloquei ali também pra utilizar uma luta de um contra um, né Pra ser mais rápido Aí eu pegava com o controle 1 e ia matando o jogador 2 que tava parado Que é o meu controle 2 Então foi assim, eu fui fazendo de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2 E pegando sempre personagens diferentes, obviamente, né Pra dar ali os 100 personagens Aí quando vocês chegarem lá mais ou menos ali na faixa de 50, 50 e poucas lutas, né Vocês vão conseguir pegar o troféu tranquilamente Vocês não vão precisar fazer exatamente 100 lutas ali no Batalha Livre Vocês vão fazer só a metade justamente porque estão com dois controles Então eu não recomendo fazer com um controle só Porque vai demorar, vai ser chato de fazer Se você só tem um controle, te desejo toda a sorte do mundo e paciência também O segundo troféu mais chato do jogo, pessoal, é esse daqui Detentor de vários títulos Recebeu 100 títulos A gente sabe que os títulos aí tem nos jogos de Naruto Storm Já é um negócio meio que básico, né, da franquia Só que nesse jogo aqui é um pouco chato de pegar Pois a gente precisa cumprir alguns requisitos Se vocês não souberem o que fazer Vocês vão lá na coleção, no menu de coleção Vão lá em títulos que vocês vão ter lá escrito Como obter Aí vocês apertam o touch lá Que o jogo vai estar escrevendo na tela de vocês O que vocês precisam fazer pra obter aquele título específico O que eu fiz foi o seguinte Eu tinha pegado em torno de 50, 50 e poucos títulos Só jogando o jogo sem olhar Aí eu peguei, eu vi que cada personagem Se você pega nível 5 com eles Você obtém um título com cada um Eu utilizei novamente o esquema de dois controles Eu botei lá no modo livre Coloquei partidas de um round só, né Pra facilitar E peguei três personagens diferentes em cada um dos controles Então eu jogava com o controle 1 Pegava nível 5 com os três personagens Enquanto o outro controle estava parado E depois eu dava o rematch, né E com o controle 2 eu pegava e levava os personagens Até o nível 5 E como eu disse antes Cada personagem pegando nível 5 Vai dar um título diferente Ou seja, a cada vez que eu completava Eu pegava ali seis títulos diferentes, né Aí eu ia lá pro seleção de personagem Pegava mais três de cada lado E fazia de novo E fui fazendo isso até chegar nos 100 títulos Demora um pouquinho, tá Vai levar umas horinhas aí Eu levei umas três ou quatro horas pra completar Foi bem chato de fazer Mas não é nada impossível Só é cansativo mesmo Então essa é a dica que eu dou novamente pra vocês Utilizem dos dois controles Porque senão vai complicar bastante Vocês tendo que jogar com um controle só Porque quando a máquina é escolhida como outro time Não conta pra vocês os títulos Só vai contar com o controle que vocês estiverem utilizando Então por isso que é bom utilizar dois controles Tendo dois controles reconhece como se tivesse tudo num jogador só Então conta aí pro dono da conta que tá logado ali dentro do jogo Entendeu? É assim que funciona E chegamos na última parte do vídeo O troféu mais difícil que eu considero e mais chato do jogo também, galera É o troféu Domínio Supremo Aumentou a proficiência de cinco personagens para o nível 30 Galera, esse troféu aqui foi um inferno de fazer Porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês No Naruto Storm Connections A gente tem um sistema de level dos personagens que a gente mais usa Então quanto mais você usa aquele personagem Mais XP ele vai pegar, mais level ele vai pegar E é um sisteminha ali que eles colocaram no jogo E claro, a cada level que você pega Você ganha um título ali Eu não lembro qual que é o limite de título que você obtém Com o level dos personagens Mas é algo que o jogo mostra ali pra você Pra mostrar o quanto você usa aqueles personagens específicos Porém, pessoal Quando chega ali no nível 20, 23 ou 25 É algo por aí No modo offline O jogo começa a dar muito pouco ponto Muito pouco mesmo Coisa de 200, 300 O máximo que a gente consegue pegar ali é 500 Quase 600, beirando Parece muito, mas não é Demora, é chato E não tem muito o que se fazer O melhor método pra conseguir esse troféu mais fácil É você jogando online Não tem muito o que fazer Você tem que jogar online De preferência conseguir ganhar as lutas E utilizar bastante o personagem Apelando com ele Vocês vão conseguir em torno de 900 A mil e poucos pontos Com o personagem que vocês estão usando Claro, se os outros dois que vocês estão upando Tiverem juntos também de suporte Eles também vão subir de XP E vão pegar uma certa quantidade No modo offline Esse troféu se torna muito maçante E chato pra caramba Então o esquema aqui mesmo É ficar jogando online Até pegar o nível 30 Com os 5 personagens Eu tive que ficar jogando ranqueada casual Ranqueada casual Fiquei alternando E detalhe A parte mais chata É que se vocês não conseguirem ganhar do cara No caso Se ele quitar da luta Eu quero dizer Fazer o famoso rage kit Além da luta ser cancelada Como vocês já sabem Quem joga Como é que funciona O modo online do Naruto Storm Vocês também não ganham Vocês também não ganham o level de XP Para os personagens Então tipo É uma sacanagem do caramba Além de vocês não ganhar a vitória Contra o cara que quitou Vocês também não ganham O XP que vocês iriam ganhar Se ele quitar E sim gente Tem muitos jogadores Que estão quitando na luta casual Os caras não prestam mesmo Eles estão quitando na casual Eles não estão nem aí Se está valendo ponto ou não E eles não querem saber Então esse é o problema Se você está ganhando demais Você está dando um pau no cara Ele vai quitar Você pode ter certeza Que a maioria deles Vai fazer isso Digo isso por experiência própria O troféu já é chato de fazer E os caras ainda ficam quitando da luta Complicado viu Bom galera É isso Essas foram as dicas Para platinar o Naruto Storm Connections Com mais facilidade Os do modo histórias Não são exatamente Troféus difíceis de fazer Mas eu quis explicar ali Para vocês já tentarem fazer Tudo durante a jornada Durante a primeira jogada Para ser mais exato Para não perder tempo Tendo que repetir Todas as lutas de novo Então é mais fácil fazer isso Logo na primeira jogada Até porque não é difícil Realmente não é Em questão de nota S Esse provavelmente É o Naruto Storm mais fácil de todos Já os outros troféus Que eu citei aí São troféus ali Que são meio chatos de fazer E eu dei as dicas aqui De como vocês podem fazer Mais rápido Utilizando o esquema ali De dois controles E o último Não tem muito o que se fazer Eu recomendo ir para o modo online mesmo Que vai ganhar mais ponto ali Para o level de XP dos personagens Para vocês não passarem estresse Com aquele XP mínimo Que dá contra a máquina Naruto Storm Connections Virou provavelmente O segundo Naruto Mais fácil de platinar Só ficando atrás ali Acredito eu Do Revolution Que é ainda mais fácil Porque ele não exige Que você tenha um grind Com o modo online Já o Connections Infelizmente peca nisso daí Ele faz a gente ir para o online Porque no modo offline Com a máquina lá Ele não facilita Dá muito pouco ponto Um tempo atrás Eu fiz um vídeo Falando que platinei Os quatro Storms principais E nesse meio tempo Depois que eu postei esse vídeo Eu também platinei O Naruto Generations E o Revolution Por isso que eu estou comentando Aqui para vocês Sobre a facilidade Do Connections Bom galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Para quem assistiu até aqui Se vocês gostaram Deixem um like Para ajudar Compartilhem se possível E comentem aí Se as dicas Que eu dei Sobre esses três troféus Específicos aí Foi útil para vocês Tá bom? Fiquem ligados no canal Pois eu sempre vou estar Postando alguma coisa Tá bom? Essa provavelmente É uma das épocas Mais movimentadas Do canal E vocês acompanhando Dando like E comentando Vocês ajudam No crescimento do canal Beleza gente? É isso Valeu Até a próxima E tchau tchau E tchau